Ele pode estar correndo perigo de Dilmar de novo. As coisas que o atual está cometendo aí estão no mesmo caminho da presidenta Dilma. Só que eles estão querendo tirar o crime que ela fez e dizer que foi um golpe. E se eles tirarem isso, entre aspas, ele não vai sofrer o tal golpe que a Dilma sofreu. E a empresa Nubank, o banco Nubank, está sofrendo boicote. Mas no nível hard dos eleitores de Bolsonaro, da qual eu faço parte. Eu estava vendo o anúncio deles. Nossa, o que tinha de comentário de gente falando que iria cancelar sua conta. Mas não vai fazer muita diferença, eu acho. Porque mais da metade das pessoas que tem conta lá, mais da metade fez o L. Então, se a outra metade sair, não fazerá diferença para eles. Conheço bastante gente que parou também, cancelou suas contas por causa disso. Já houve o boicote na BIS, agora na Nubank. Boicote num cantor aí, né? Ele não conseguiu vender os ingressos. E o que eu acho estranho é que esse ganhou. E o direito é boicota e as coisas acabam. Vai a lona. Muito estranho, né? O fato é que eles foram fazer um anúncio para conseguir mais clientes. E acabaram perdendo clientes, né? Faz parte.